Vou pedir meu lanche ali, mano, se forcar a praça. Você vai comer lanche aí, Paco? Mas vou ver, né? Aproveita aí, né? Vai comer lanche também? Olha, cara. Olha o chapéu do vesgo, mano. Vou pedir meu lanche ali. Mó troll, velho. Você vai comer lanche aí, Paco? Para no vesgo, mano. Não dá, velho. Última live do ano, hein, rapaziada. Vou até botar um Hollywood. Aposto que esse maluco aqui vai de Singed, ó. Vou mentalizar. Eita, foi de lá. Eu errei a mentalização. Sharko Open. Ai, Pimp lança aquela gameplay de Gragas faz tempo que não joga. Eu vou ver, eu vou ver se eu lanço hoje. Eu ia lançar ontem, só que deu ruim. Pega água, já venho, já. Nossa, mano. Mano, eu peguei a garrafa e esqueci o bagulho, mano. To feel what is real. Pode começar, Blu. Não. Cadê os caras na maldade? Por que está tão sério? Mano, pegadinha, né, velho? Pato. O Picasso aprontou de novo. 1v1 não peita. Sou esperto. Para que 1v1 quando eu posso 2v1? KK. O cara mandou só um KK. HAHAHAHA. O que ele está fazendo, mano? Curtou. Ah, realmente? Dali Diego, valeu pro sub, meu mano, meu brabo, meu chegado, meu ligeiro, meu amado, meu consagrado, meu mano, criado, evoluído, por que está tão sério? Não! Ah, não creio, puta, nós ganhava isso, não bota fé que os caras deram a volta enquanto eu tava quebrando a Ward, o Lee já pegou seis, já, mano. Não, mano! Nossa, o maluco soltou ali, velho, mó precoce, queria a bola, mano. Mano, o maluco tá nove, velho, caralho, velho, o cara tá nove, mano. É, rapaziada, o Pimpicasso tá no trolhos, vai, mano, vamos divar aí, porra. Hehehe, o Pimpicasso tá aprontando, hein? Mano, o maluco tá mal fidado. Morri. Que raiva. Ah, causa foi nove. Caralho, tentáculo, brau. É, ele sim, chuta não. Barricadinha pra ela, oi? Barricadinha? Caralho. É, os caras tem o TF, né, mano? Vem, mano. Trolei. O cara não tá em uma. Mano, na real o TF é roubado. Ah, mano, para de roubar a minha jungle. Para, mano. Tem o MMF, caralho. Não dá auto-ataque, não. MMF de rede, pogue shape. Vai cair, tá todo mundo. Ah, vou brigar mesmo, porra. Que missão, hein? É apocrítico ou letalidade. Tunk. Cara, acho que letalidade é melhor. Mano, pensa um cenário onde aí, lá, oi, vai bot. Oriana responde mid e o meu bot vai top. Que bagulho da hora. Mas é a realidade. Vem lá, oi, top, junto com a MF. Vai, gente. Pelo amor de Deus, mano. Oriana. Oriana, vagabunda. Ah, o Jim flechou para fazer isso? Pô, virava no Jim, mano. Quantos HZ o monitor? Nossa, tem HZ pra caramba, hein, mano. Tem 144 HZ, mano. HZ pro ano todo. Meu time joga demais. Pessoal, muito bom, tio. PQP. 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 Eu vou matar o Chaco Eu vou matar o Chaco O Picasso meitou Mano, me tira desse jogo Acaba logo com isso Você vai sofrer lentamente Isso time, parabéns Morre pra Irelia Parabéns Time inteligente são outros 500 Quem é esperto é esperto Quem é inteligente é inteligente Opa, tem game ainda Eu pingo assistência Parece que eu tô falando com Enfiar meus ping de assistência no meu ódio, velho Grave esse item aí Se esse cara cair contra eu vou campar muito ele hoje Como diz ela? Você tá me irritando, cara Olha o recíproco Caralho, esse meu item não dá dano, mano Como que ele ainda tá nível 15, mano? Não, Mongoloide Não sei por que a Leona só engajou, velho Pelo menos matou a Irelia Já morri oito vezes já, velho Tô trolando Mas, pô, também não tem como não trolar, pô Os caras são muito troll Mano, olha o dragão aqui, vivo, mano Cara, vão tirar a visão do quê? Do Baron Nossa, o dragão da montanha é tão roubado Mas, ao mesmo tempo, ele é tão ignorado Coitado Vem, vem bater no meu head Ah, smitei Salve, galerinha do YouTube E editor do Pimpimenta Passando pra avisar Que a Twitch mutou Essa parte da stream Mas, tá tocando uma musiquinha Muito maneira aí Que vocês estão ouvindo E aproveita pra esmagar o like Tropa, sorteio de gift card Só não mexe com o meu free-fi Trae Té Té E Té Té Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.